Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e no vídeo de hoje vou levar vocês junto comigo para organizar todo o meu guarda-roupa. Então, para quem não me conhece, eu tenho 19 anos e sou casada e hoje vou levar vocês para organizar o meu guarda-roupa inteirinho, gente, porque tá só pela graça, meu Deus do céu, dá até vergonha de mostrar para vocês como que ele tá agora. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo para me ajudar, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos por aqui e me siga no Instagram, Manu Pedrini, que eu compartilho todos os dias a minha rotina por lá. Então é isso, gente, chega de enrolação, bora para o vídeo. Então, antes da gente começar a organizar, eu quero mostrar todo o meu guarda-roupa para vocês, a situação que tá agora, porque tá muito bagunçado. A gente casou em dezembro, né, agora a gente tá em março, dia 1º de março, e eu nunca tirei um tempo para organizar, sempre deixava para depois, para depois, e foi acumulando bagunça em cima de bagunça. E durante o vídeo eu vou mostrar algumas dicas de organização que eu sempre uso para organizar minhas roupas, para organizar tudo, tá bom? E eu espero que ajude muito vocês. Então é isso, vamos ali ver como que tá a situação desse guarda-roupa. Não sei se vai dar para vocês verem certinho, mas o meu guarda-roupa, ó, ele tem uma, duas, três, quatro portas. E daí são duas de espelho, né, e duas de material, assim. Ah, e só uma coisa, eu e o Queiroza, a gente montou toda a organização, assim, das prateleiras, sabe? A gente montou o layout do guarda-roupa e a gente mandou para o marceneiro fazer. Então ele tá certinho como eu gosto de organizar as roupas, com bastante cabides, com prateleiras, então eu vou mostrando para vocês como que eu faço minha organização. Agora ele tá bagunçado, mas quando tiver tudo organizadinho, vocês vão entender bem certinho como eu me organizo com ele. Eu vou começar mostrando para vocês essa parte aqui, porque ela é a que tá mais bagunçada, na verdade, tudo tá muito bagunçado. Tá até dando vergonha de mostrar isso para vocês. Mas olha só, até que aqui tá arrumadinho, eu coloquei meus casacos de frio aqui, né, mas eu quero mudar de lugar, quero mudar um monte de coisa de lugar. Aqui embaixo eu coloquei minhas calças, mas também vai mudar de lugar. E, ó, comprei vários cabides para poder fazer esse vídeo e organizar tudo certinho com vocês. Porque como vocês podem ver, ó, tem vários cabides diferentes e isso me irrita muito, assim, sabe? Então por isso eu comprei esses cabides aqui, para deixar tudo padronizado. Aqui do lado que começa, olha isso aqui. Tá uma bagunça, toalha em cima de toalha, a gente nem sabe, assim, o que é o quê. Aqui tá algumas fotos, assim, que eu tenho que colocar em álbum, né? Aqui, ó, tem algumas fotinhas que você tem que colocar em álbum, aqui tem vários álbuns. Vindo aqui para a porta do lado, que é a minha parte do guarda-roupa. Tipo, até que as roupas estão meio que organizadinhas, assim, só que não tá do jeito que eu gosto. Daí, ó, tudo bagunçado. Deixa eu mostrar as gavetas aqui para vocês, porque, meu Deus do céu, olha a situação disso aqui. Sério, meu do céu. Daí, aqui embaixo, também, ó, tudo jogado, assim, até que aqui tá meio que organizado. Olha isso aqui. Tá muito bagunçado e tem coisa que eu não uso porque eu não vejo. Aqui embaixo tá assim, que são coisas mais da minha faculdade, coisas de artesanato que eu gosto de fazer. Indo aqui para o lado, já é a parte do Queiroz, ó. Os cabides deles são todos diferentes, gente, isso me dá uma agonia, sério. Taquei bolsa minha aqui, bíblia, chinelo, um monte de coisa. Tem até produto de limpeza aqui, para vocês verem. Então tá muito bagunçado. E assim, gente, a parte dele tá mais organizada que a minha, ó. Tá bem mais organizadinha as coisas dele, ó, as camisas. Ele tem bem menos roupa que eu, né? Eu tava querendo roubar umas gavetas dele, mas ele não deixou. Ó, as camisas de time, essas coisas assim. Não sabe nem o que tem aqui dentro, né? Aqui era para ser coisa de praia, essas coisas assim, mas tá tudo bagunçado. E essa última porta também tá muito desorganizada. Olha isso aqui. Aqui é para ficar minhas bolsas, tá tudo aqui. Quer dizer, não tá tudo aqui porque tem bolsa jogada, né, pelo guarda-roupa. Daí aqui são os nossos sapatos, que também tá tudo desorganizado, olha só. E aqui, é tipo assim, ó, as trália que sobra, a gente taca aqui, entendeu? E daí fica tudo muito bagunçado, olha só. Aqui tá as caixinhas do remédio que eu nem tomo mais, né, o Rokutan. E lá em cima tá cheio de mochila. E aqui em cima da cama tá algumas roupas que eu lavei ontem, eu lavei muita roupa ontem, e algumas roupas da mala de viagem que a gente viajou no final de semana. Então, eu já organizei tudo aqui, separei por categorias para quando for colocar no armário. E agora que vocês viram como que tá a situação, né, do meu guarda-roupa, que tá horrível, gente. Meu Deus, até vergonha de mostrar para vocês. Agora eu vou começar a organização. Eu vou começar lá pelaquela parte das toalhas, lá onde tinha os dois cabides um em cima do outro, sabe? Vou começar por lá. E bora lá para essa organização. E aí 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 Essa primeira parte aqui já organizei, eu troquei assim, ó, a calça foi pra cima e os casacos pra baixo. E deixa eu mostrar mais ou menos minha organização. Os casacos, eu não vou tanto por cor, eu vou mais por grossura, assim, vamos dizer. Esses aqui são os mais quentes que eu tenho e vai indo pros mais fininhos. Daí aqui tem jaqueta, né, aqui são os mais fininhos e aqui são esses casacos mais grossos. Eu decidi colocar as calças em cima porque fica mais fácil pra eu conseguir enxergar, sabe? E os casacos estavam ocupando muito espaço aqui. Eu separei tudo por cor, coloquei as calças brancas aqui, daí foi indo pro jeans, ó, daí veio pra esse verde, daí veio pra esse xadrezinho aqui e foi indo pro preto. Até aqui é calça. A partir desse aqui é saia. E agora eu vou organizar essa parte aqui, ó. E agora eu vou fazer isso. Tudo organizadinho aqui, ó. Todas as toalhas organizadinhas. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha lógica de organização. Aqui em cima eu vou colocar todas as roupas de cama, tá bom? Aqui só tem uma porque as outras estão pra lavar. Aqui eu coloquei as toalhas coloridas. Então essas duas aqui fazem conjunto com essas duas. Essas outras grandes aqui estão pra lavar. Mas eu vou deixar aqui todas as coloridas. Aqui eu deixei todas as toalhas brancas. Tem algumas que estão pra lavar, então depois eu vou ter que colocar aqui. Aqui eu deixei todos os panos de prato que eu organizei nesses cestos organizadores. Eu comprei em loja de 10 reais, sabe? Então eu comprei esses cestos organizadores pra colocar os panos de prato, ó. Ficou bem organizadinho assim. E aqui do lado eu coloquei os tapetes de banheiro, né? Eu confesso que esse aqui eu não gosto muito. Mas eu comprei ele pro meu enxoval quando eu era, tipo, tinha 15 anos. Então naquela época fazia sentido pra mim. Mas hoje eu não gosto muito porque ele fica grudando no pé, sabe? E aqui embaixo eu coloquei esse conjuntinho de tapetes de crochê. E algumas toalhas lá atrás também, que não tem conjunto, sabe? Então eu coloquei elas aqui. Então essa primeira parte do guarda-roupa está finalizada. E essa era a parte que mais me incomodava, porque as toalhas ficavam bem desorganizadas, né? As roupas também. Então agora tá tudo organizadinho. E vamos pra próxima parte. Essa parte ficou assim. Eu tentei colocar só os vestidos aqui. Tem só vestido, conjuntinho e macaquinho, sabe? Então, ó, também tentei separar por cores. Aqui eu deixei as cores azuis e jeans. Vermelho e laranja. Verde. E daqui vai mais pro preto e branco. E eu não sabia que eu tinha tanto vestido, gente. E aqui, ó, esses cabides todos aqui são todas as minhas blusas. E eu vou colocar elas junto lá com as calças. Eu acho que vai ficar bem melhor assim. Porque as peças que eu mais uso são vestidos. Então eu quero deixar aqui, ó, só pra vestido. E aquela caixa que tava aqui, né? Essa caixa aqui, eu vou colocar ela em outro lugar, que eu ainda não sei. Só pra mostrar pra vocês, já coloquei as blusinhas aqui junto com as calças. Eu achei que ia ficar mais apertado, mas eu achei bom. E, ó, como que eu separei. Pra eu saber até onde vai as calças, ó, comecei do branco até o preto. E a partir das blusinhas, ó, eu comecei pelo branco. Daí eu sei certinho onde começam as camisas e onde terminam as calças. Então aqui, ó, fui do branco pro rosa, pro azul e pro preto. Então ficou assim, eu achei que ficou bem organizadinho. Só lembrando, gente, que enquanto eu tô fazendo essa organização no meu guarda-roupa, eu tô tirando algumas roupas pra doação. Eu vou levar lá pra minha igreja, né, que eles estão arrecadando pra fazer um bazar. Então eu já tô separando aqui algumas roupinhas. E no final eu mostro quantas roupas deu. Já tem até que bastante ali. Porque, assim, eu vejo que como eu tô recebendo algumas roupas lá da Shein, essas coisas assim, não é bom ficar acumulando muitas roupas. Então eu tô vendo as roupas que eu não uso muito, que faz muito tempo que eu não uso. Então eu já tô separando aqui pra levar lá pro bazar. Então vamos continuar com a organização. E aí E aí E aí E aí Nessa primeira parte eu coloquei as minhas roupas de academia e eu separei da seguinte maneira. Aqui eu coloquei as minhas blusas que são mais molinhas, sabe? Aqui as que ficam mais estruturadas e dá pra colocar em pé. A partir daqui vem os shorts, shorts saia, shorts saia vem até aqui, e aqui são as calças. Aqui eu não coloquei nada porque é o espaço onde eu coloco as minhas calcinhas, sutiã, pijama, então eu não vou colocar agora porque eu tenho vergonha, tá bom? Eu vou colocar depois. E é isso, essa primeira parte eu vou deixar só as roupas de academia pra ficar de fácil acesso e calcinhas, sutiã e pijama. A minha organização, ela é mais assim, tipo, no que eu tenho de prioridade. Então como uma academia é a primeira coisa que eu faço no dia, né, a gente vai começar a academia logo, logo, e a gente vai fazer de manhã cedo. Então eu já deixo aqui, ó, que vai ser de bem mais fácil acesso. Essa gaveta aqui eu acabei de organizar, ó. Aqui no ladinho eu coloquei todos os meus shorts. Aqui são as camisas, mas a gente fica em casa, assim, né? Aqui no meio eu coloquei todos os meus tops de academia porque não coube na primeira gaveta, né? Então eu coloquei todos eles aqui. E aqui estão os meus pijamas de frio e alguns pijamas de verão, né? Mas a maioria é tudo pijama de frio. Nessa outra gaveta é a parte mais de inverno. Aqui são todas as minhas camisas de inverno. A partir daqui vem as calças. Aqui também tem calça. Aqui tem alguns casaquinhos. E esses casacos aqui eu não coloquei eles no cabide porque eles são mais pro dia a dia, né? Então eu coloquei eles deitadinhos assim porque eles são mais grossos. Então eu deixei eles assim e coube tudo bem certinho. Agora só falta organizar a última gaveta, que é essa aqui da minha faculdade, né? Eu só vou tirar tudo e colocar de volta porque realmente essas coisas me ajudam bastante aqui. Então é isso que eu vou fazer agora. E aí E aí E aí E aí E aí Mas acabou ficando quase a mesma coisa. E eu tenho bastante coisa assim, gente, de desenho, arte, porque eu faço faculdade de design, tá bom? E isso que nem tá tudo aqui. Agora vamos pra essa parte aqui do Queiroz. Vou ter que trocar todos os cabides e dar uma boa geral nessa parte aqui. As gavetas dele já estão mais ou menos organizadas, então é só adicionar as roupas que eu lavei, né? E é isso. Agora vamos arrumar essa parte aqui. E aí E aí A parte dele ficou assim, ó. Ó, organizei todas as camisas, né? Com aquele cabide novo. Aqui embaixo eu tirei muita coisa que tava aqui. E eu só deixei isso aqui, ó. Que são os nossos remédios que a gente deixa ali. Essas duas bolsinhas pra esquentar, sabe? Como tá com cólica ou dor. E ali tá a bíblia dele, a trena e alguns papéis que ele tem que ver depois. Precisa ou pode jogar fora. E aqui tava igual antes, ó. Mantive a organização dele. Ó, só adicionei aquelas roupas que eu tinha passado, essas coisas. Mas tá igualzinho, ele deixou. Não mexi em nada, né? Ficou assim. Eu separei aqui nos saquinhos da Shein. É, aqui ficou um pouco meio desorganizado, mas é porque realmente o espaço é pequeno. Mas, ó, ficou assim. E agora vamos pra última parte do guarda-roupa, né? Que é aqui do lado. Antes da gente ir pra última parte, olha isso aqui, gente. Sério, faz muita bagunça arrumar guarda-roupa. Olha só. Eu tô tirando aqui roupa pra lavar. Lá tá a roupa pra doar. Aqui tá uma bagunça imensa. Mas vamos aqui, ó, pra última parte. Só tirar tudo, limpar as prateleiras, organizar. E daí a gente finaliza. E aí E aí E aí E aí E aí Terminei, gente. Desculpem pela iluminação, porque tá ficando já noite aqui. Então, aqui em cima ficaram as minhas bolsas. Aqui nessa primeira parte ficou os tênis do Queiroz. Tem que dar uma limpadinha, né? Aqui atrás tem mais dois tênis. Aqui embaixo já vem os meus saltos. Olha só, gente. Esse aqui foi o salto do meu casamento. Olha que perfeito. Pezinho de princesa, literalmente, porque é o número 34. Daí, ó, tem os meus saltos. Meu salto de 15. O salto do ensaio. De fotos pro casamento, né? Tudo bonitinho. Aqui embaixo tem mais essas sandalinhas aqui. Uma sapatilha. Essa sapatilha aqui é dos meus 15 anos também. Mais tênis aqui. E aqui ficou a minha bota. Vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui, né? Ó, era aqui do guarda-roupa, ó. Tem esses parafusos aqui. E quando a gente mandou fazer no marceneiro, a gente mandou fazer removível. Porque a princípio a gente ia usar essa parte aqui, ó, pra colocar a tábua. Mas a gente preferiu deixar com as prateleiras. E daí, se a gente quiser colocar a tábua, a gente tira. Se não quiser, coloca. Aqui em cima eu deixei esses dois pinguinzinhos de decoração. É, sei que não é, tipo, tão bonito assim, né? Eles são bem coloridos. Mas eles têm um valor sentimental muito grande pra gente. Aqui eu deixei essa boca, beijo, não sei. Que, na verdade, é um cofrinho. Deixei mais pra não ficar tão vazio assim, sabe? Mas qualquer coisa eu coloco outra coisa aqui na frente. Daí aqui tá a minha caixa de joias. Aqui embaixo eu fiz meio que o cantinho dos álbuns. Eles ficavam lá do outro lado do guarda-roupa, né? Mas eu trouxe eles pra cá. Daí aqui tem o álbum que eu fiz pro Queiroz quando a gente fez um ano de namoro. Meu álbum de 15. Esse aqui é um álbum vazio pra fazer. Álbum de 15 também. Mais fotos, fotos do casamento civil, fotos do nosso chá de panela. Aqui tem algumas fotos reveladas pra gente colocar em álbum, que é do nosso noivado. Aqui tem a caixinha que a gente entregou pras madrinhas. Ó, EIE. O nome dele é Emerson, gente, não é Queiroz. Eu chamo ele de Queiroz, né? Porque eu conheci ele assim. Ele ficou assim, ó. Emanuele e Emerson. Sim, gente, meu nome não é Manuela. Mais pra frente a gente tem que comprar o álbum pra colocar essas fotos. Aqui embaixo eu deixei o ferro de passar. Essa caixa aqui que a gente arrecadou o dinheiro da gravata, né? Deixei aqui com algumas coisinhas dentro. E lá atrás tem as plaquinhas que a gente usou no casamento também, sabe? A medida minha levar, a parte em levar. Então a gente deixou lá atrás. Então essa é a visão geral dessa parte, ó. Estamos em outro dia e eu vou mostrar pra vocês agora o resultado da organização, gente. Que ficou perfeito. Tirou o peso, assim, das minhas costas, sabe? Porque tava me agoniando muito essa desorganização toda no armário. Então agora eu vou mostrar pra vocês. E eu espero que inspire muito vocês a organizar o armário de vocês. A deixar tudo organizadinho, tá bom? Então é isso, bora lá conferir a organização. Então essa parte do guarda-roupa ficou assim. Aqui eu coloquei todas as minhas calças, até esse xadrezinho aqui que é uma saia. E a partir desse branco são as minhas camisas, né? Blusas, assim. Vindo aqui pra baixo estão todos os meus casacos de frio. Eu gosto de deixar todos eles penduradinhos assim. E aqui do lado eu coloquei na primeira prateleira a roupa de cama. Na segunda são as toalhas coloridas. Aqui estão todas as toalhas brancas, né? Mas eu já tirei algumas porque a gente tá usando. Aqui, ó, coloquei todos os panos de prato. Todos bem bonitinhos, sério. Eu amei essa organização. E aqui tem alguns tapetes pro banheiro. Aqui estão algumas toalhas que não tem jogo, sabe? Que não tem toalha de rosto e de banho. Então eu deixo elas aqui pra não ocupar tanto espaço lá em cima. E bem lá em cima, ó, deixei do mesmo jeito, gente. Porque não tem como fazer. É aquele saco preto lá na nossa árvore de Natal. Então eu deixei assim mesmo. E nessa minha parte aqui do guarda-roupa eu deixei todos os meus vestidos e macacão, né? E alguns conjuntinhos. Ó, eu tentei separar por cor. Aqui eu deixei os jeans e azul. Vermelho e laranja. Aqui no meio tem um verde, mas eu tô usando o meu outro vestido verde que tava aqui. Preto e branco. Nessa primeira gaveta aqui são as roupas de academia. E do lado tem calcinhas, eu tinha essas coisas. Nessa segunda gaveta eu coloquei todos os meus shorts jeans. Camisetas assim, mais simplesinhas, sabe? De ficar em casa. Top de academia. E aqui são os meus pijamas de inverno. Na terceira gaveta são mais as roupas de frio mesmo, né? São calças, blusas de frio. E esses casacos aqui eu deixei eles dobradinhos pra não ocupar tanto espaço. Essa última gaveta continua uma bagunça. Eu tentei organizar, mas não dá muito certo. Porque realmente tem muita coisa, né? Então eu deixei assim mesmo. Aqui é a parte do Queiroz, né? Do meu marido. Então eu organizei bem certinho também por cores. Deixei aqui as cores brancas. Daí veio vindo pro azul e jeans. Preto. E aqui são os casacos. Daí aqui são todas as camisas dele. Aqui também, ó. Tá organizadinho. Tá do jeito que ele deixou, né? E aqui são mais as camisas de time, cintos e essas coisas. Essa última gaveta eu consegui dar uma bela de uma arrumada. Eu peguei todas essas bolsinhas da Shein, sabe? E organizei por categorias. Essas duas aqui são roupas de inverno. Tipo acessórios de inverno, na verdade, né? Tipo touca, luva. E essas duas aqui são de verão. Que tão maiô, essas coisas assim. Aqui também tem coisa de verão. Bolsa de praia. E mais algumas coisinhas assim que eu não precisava colocar nos saquinhos da Shein. Nessa última parte eu deixei as minhas bolsas ali. Deixei por cores também as pretas e as beches. E aqui são os sapatos, né? A primeira fileira aqui é a do Queiroz. A segunda é a minha, que tem todos os meus saltos. A minha também aqui. E aqui. Ele só tem uma prateleira, né? Nessa gaveta aqui eu deixei a minha bota ali atrás. E essa aqui que é uma caixa que eu deixo coisas importantes, sabe? Que eu recebo cartinha, de aniversário, essas coisas. Nessa última eu deixo coberta. E essa bolsa que eu levo pra faculdade. Que inclusive tá um pouquinho manchada. Mas eu deixo aqui pra ficar mais fácil. Vindo pro lado tem esses dois pinguins. Daí aqui tem meu porta joia, né? Que é uma caixa que eu coloco todas as brincos, colares, essas coisas. Essa parte aqui é mais das fotos e de álbum de fotos. E aqui eu deixei o ferro e algumas coisinhas do nosso casamento. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu espero muito que eu tenha inspirado vocês a poder organizar o guarda-roupa de vocês. A deixar tudo mais organizadinho. E não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse conteúdo. De se inscrever no meu canal pra não perder os próximos conteúdos por aqui. E me seguir lá no Instagram, Manu Pedrini. Que todos os dias eu compartilho a minha rotina por lá. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!